Tá todo torto hoje, olha aí, olha aí, tá aí, ó Ei, caba desenrolado Esse é desenrolado, tá todo torto hoje É Ela tomou a vitamina hoje? É? Ela tomou a vitamina? Já, 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 já E amanhã vai pro sopão Ó Aí, ó É, show, Carlinho Show, papai Só canta música nova É Só que sabe cantar música nova É Esse é o cara que nós temos no bairro do Cruzeiro É Sucesso É, show, papai Olha aí, ó Olha aí, ó Eita, pá Carlinho é o sucesso do bairro do Cruzeiro, papai Não tem pra ninguém, não Manda um alô aí Manda um alô pra quem tu quiser aí Manda um alô, pô Do meu papai Pro Lourenço Pro seu dizim Esse aqui eu não mando, não Com a minha Com a minha cunhada, que eu amo ela Com a minha cunhada, que eu amo ela Com o meu irmão Com o meu irmão Sandrinho Eita É, Sandro bebe ovo, é sucesso O Carlinho tá mandando alô pra todo mundo É Os eboleirinho Os eboleirinho O sábio queima O sábio queima É mesmo, Sandrinho? Tão irmão Tão irmão queima, Sandrinho? Eu mando esse pai aí, não Pode dar trabalho a juntar Mas quebrou a asa, quebrou a asa Eita que tem Tem nada a ver com esse pai É, show Valeu Carlinho Tamo junto e misturado Sucesso Esse é o cara Carlinho Tem nada a ver com esse pai Tchau, tchau